Capaz, é preciso mesmo importar? O que o governo está planejando no novo leilão do arroz com a AGU e CGU? Então, Karen, eu acho que começou esse processo muito atropelado. O governo podia ter ouvido mais dos produtores antes de decidir fazer a importação, porque quando você decide um volume desse para importar, os produtores já tinham dito, 90% da safra nós conseguimos, da plantação já está resolvido. O problema era a logística de transporte para sair de lá. Você tinha muita dificuldade para fazer escoar o arroz, mas era uma conversa a ser feita. Aí, rapidamente, tentaram fazer esse leilão, tentaram fazer essa importação. Eu acho que foi muito atropelado. Agora, voltaram atrás, não podiam ter continuado num leilão desse, e chamaram os produtores para conversar. E essa conversa deve dar algum tipo de saída mais negociada, mais estruturada, conversando com os produtores, eles mesmos podem falar, olha, dá para fazer desse jeito, daquele. Se for o caso de financiar e tiver recurso para financiar em outros estados, melhor. É bom você ter também competição interna. Agora, tem que tomar cuidado, tem que ouvir. Eu acho que não tem uma escassez para sair correndo. Agora, Wilson, quais tipos de irregularidades podem ter ocorrido no leilão do arroz? Bom, primeiro, eu acho que o presidente Lula falou que houve uma falcatrua de uma empresa. Não foi. Foi uma atrapalhada do governo. O Emerson tem razão. Foi uma coisa feita de uma forma atabalhoada. Por quê? Das quatro empresas que ganharam o leilão, três não tinham a menor afinidade com importação de nada. Uma delas era uma empresa, uma lojinha de queijos de Macapá, no Amapá, cujo capital social era de R$ 80 mil até maio. Nas vésperas do leilão, subiu o capital social para R$ 5 milhões. Claro que tinha alguma coisa errada nisso. A outra empresa era uma empresa locadora de veículos de Brasília. Quer dizer, ninguém fez uma filtragem das empresas que estavam disputando esse mercado, esse leilão. Quer dizer, não foi uma falcatrua de uma empresa, isso está claro. Agora, 83% da safra de arroz já tinha sido colhida. Os outros 17% não se sabiam em que condições estavam armazenadas. Mas, claro que tinha que ter havido uma conversa prévia com os produtores. Tudo que está sendo feito agora, devia ter sido feito antes de se promover o leilão. Então, essa atrapalhada do governo acabou resultando nesse fiasco que desgasta a imagem do governo no momento de calamidade no Sul. Claro que o governo tinha boas intenções, eu não discuto isso, mas não precisava ter feito isso dessa forma tão amadora, né? Agora, Capaz, você acha que há como garantir que os produtores de arroz não tenham prejuízo, que é uma garantia que o presidente tem dado? Eu acho que com as conversas, sim. Conversando, os próprios produtores vão colocar, olha, não faça isso porque isso pode atrapalhar. E aí, como falou o Wilson, você está numa região onde você já tem milhares e centenas de pessoas e problemas para resolver. Quando você tem uma quantidade enorme de problemas numa região que foi quase destruído o estado inteiro, você ainda vai sacrificar os produtores de arroz? Não é o momento. Tem que tomar cuidado, olhar, chamar, ouvir e evitar piores situações. E aí, né?